Então, Rui, você já tinha nomeado, vamos dizer assim, algumas das pessoas que estão propondo o cancelamento do PCO, tudo isso que a gente falou no começo, mas, no fundo, a impressão que passa é que isso acaba fortalecendo, no final das contas, porque, no fundo, acabam projetando e algumas pessoas param para ouvir, para escutar, para pensar, para dizer. Então, qual tem sido o efeito prático dessa política de cancelamento anti-PCO? Tem causado, vamos dizer assim, deserções, as pessoas estão abandonando, vocês têm tido menos pessoas, o que está acontecendo? Não, nada disso. Então, estão contribuindo para vocês, no final das contas. Estão contribuindo, sem dúvida nenhuma. Eu vi a análise, uma análise muito capenga, que fez o Jones Manuel, ele falou o seguinte, que o PCO tem essa projeção que tem, porque o PCO está com uma projeção muito grande mesmo. A gente brinca aqui no partido e fala assim, é o partido inexpressivo mais famoso do mundo. Porque todo mundo fala, né? O PCO é inexpressivo, cabe numa Kombi e tal. Então, ela fala, o partido inexpressivo mais famoso do mundo, porque não tem nenhum partido inexpressivo que seja o famoso. Toda hora está nos trending topics, tal. Toda hora, é uma loucura total. Eles acham o seguinte, que a nossa influência política, ela vem de duas coisas. Primeiro que são as matérias sensacionalistas que a gente tem, e de fato a gente tem essas matérias sensacionalistas que ajudam a divulgar a nossa política, mas é a presença minha aqui e no DCM. Então, eles falaram o seguinte, que o primeiro não tem importância, que tem importância tirar, ele falou, o Jones Manuel, é me tirar pessoalmente do DCM e do 247. É uma análise equivocada isso daí. Nós ganhamos a influência política que a gente tem, não foi simplesmente através do fato de que eu faço análises políticas e o pessoal concorda comigo. Nós temos uma intensa atividade política, nós somos um partido. Nós fomos o partido mais ativo em toda essa mobilização. Muita gente confia no PCO, não simplesmente por aquilo que eu digo, mas por aquilo que a gente faz. As coisas que o PCO faz, do ponto de vista prático. Lógico, é importante você ter uma propaganda eficiente, uma análise e tudo mais. Eu mesmo, eu dou importância à minha participação aqui no 247, por exemplo. Nós também, é recíproco. Não, sem dúvida. Mas antes de vir para cá, eu já tinha um certo público, não é que eu fosse, eu fiquei conhecido aqui. Na verdade, você ajudou o 247 a se tornar mais conhecido também. É uma colaboração, né? Uma colaboração, exatamente. Eu vejo assim, é importante para ambos os lados, né? E eu fico muito satisfeito com isso, porque a nossa política é colaborar com todos os setores progressistas e de esquerda que estejam lutando contra o golpe, que estejam lutando contra o imperialismo, que tem uma posição crítica, né? Eu fico muito satisfeito com isso. Mas a análise dele é equivocada, não se trata disso. O PCO é um fenômeno político. O pessoal se confunde, porque muita gente fala assim, o PCO não tem voto. Mas ninguém na extrema-esquerda tem voto. Ninguém elegeu ninguém nas últimas eleições. Não é só o PCO. O problema da eleição tem muito a ver com a questão do dinheiro. Nós não temos dinheiro para eleger. O Rui, PCdoB é um partido ameaçado por cláusula de barreira, né? O PSOL perdeu lideranças importantes em razão dessas limitações do sistema político eleitoral.